Oi gente! Hoje eu vou falar de pintura. Pintar agora está sendo a maior moda do momento. Todo mundo quer pintar. Aí eu até comprei lápis de cor achando que eu também iria adorar pintar. Mas esse negócio de pintar com lápis de cor ao invés de me desestressar, me estressou. Eu achava chato, achava feio e eu acho que é dor, né? Mas tem uma outra pintura que eu amo, que é a pintura com tinta. E aí, às vezes as coisas se encaixam tão direitinho, porque a Marion, do Criações em Família, ela desenvolve várias coisas com desenhos para pintura. Pintura com caneta ou pintura com tinta. E ela me enviou alguns itens para eu pintar e eu simplesmente apaixonei. E aí resolvi gravar um vídeo, um vídeo. Eu preciso aprender a falar vídeo direito. Volte e meia eu falo vídeo. Vídeo, sei lá como é. Horrível. Então, aí as coisas todas se encaixando na minha vida. É tintas da True Colors, que são tintas maravilhosas para tecido. Já falei para vocês. Aí Marion manda um monte de coisa para mim, para eu pintar. Que eu fiquei assim, encantada. Aí, vou mostrar para vocês. Ela mandou, por exemplo, esse tecidinho assim. Essa mandala, ela foi criada especialmente para mim. Foi Isabela, minha designer preferida, que desenhou essa mandala. Aí eu mandei o desenho para Marion. Marion imprimiu e me mandou assim, impressa para eu pintar. Aí, vou mostrar para vocês. Eu pintei e transformei em um quadrinho. Gente, eu estou apaixonadinha por esse quadro meu. Olha, pintei com tinta para tecido. E amei, amei, amei pintar com tinta para tecido. Além disso, além dela ter me mandado dois desse, ela me mandou dois menorzinhos. Que eu ainda vou ver o que é que eu vou fazer com isto. De repente, faço dois quadrinhos com cores diferentes. E ela mandou também uma almofada, uma capa de almofada. Dá para ver? Para pintar também. E me mandou essas cestinhas que eu adoro. Dos dois lados. Então, ela mandou assim e eu já pintei um lado, ó. Assim. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre pintura em tecido. Que eu... Gente, eu achei que era tão difícil pintar em tecido. Achei que era super difícil. Mas descobri que não é. Que é fácil. Primeiro, para pintar em tecido, você precisa de um pincel próprio para tecido. O que eu achei da Condor, o Condor, ele é do cabo laranja. Eles são mais firmes. Isso aqui dele é bem firme. Não é como os outros pincéis, aqueles de cerda macia. Ele é bem, bem firme. Essas tintas, elas são maravilhosas. Elas não têm cheiro e têm uma excelente cobertura. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Para vocês verem como ela pinta super, super, super bem. Vou escolher um laranja. Eu pego um pouco no pincel e vou preencher esse lado aqui maior. Ela vai absorvendo. E eu vou passando e espalhando. Depois, eu quero aprender a fazer sombreado. Essas coisas bem legais de pintura em tecido. Por enquanto, estou me dedicando só a essa parte de aprender a pintar. Olha, como tem uma excelente cobertura. Não tem cheiro nenhum. Muito legal de pintar. Bem mais legal do que pintar com lápis de cor. E eu, quando começo assim a pintar, eu quero ficar pintando o tempo inteiro. Então, aquela mandala que eu pintei do outro lado, eu pintei numa noite. Eu gosto muito de pintar. Eu estou fazendo um curso, ele é online. E aí, enquanto eu fico ouvindo minha mentora falando, eu vou pintando. E assim eu consigo absorver bastante todos os ensinamentos. Então, olha. Olha como fica super bacana. E não é difícil, gente. Não é difícil, não. É só pegar um pincel mais fino. Não pressionar muito. Na hora que chegar aqui nos cantinhos, vai só encostando. Pra não passar da margem. Nos lugares maiores, é só pressionar um pouquinho mais o pincel. E dá pra pintar tranquilamente. Então, na verdade, isso aqui é quase uma aula de pintura pra vocês. Imagina a pessoa que começou a pintar ontem. E hoje já tá aqui falando que tá dando aula. Lembrei de uma amiga minha, Alessandra. Ela fala assim. O povo faz um curso de um dia e já quer ser professora de artesanato. Bem eu aqui. Então, mas o que eu quero mostrar pra vocês é como essa tinta tem uma excelente cobertura. Tá? E como é fácil pintar em tecido. Vou fechar aqui, porque se for deixar, eu vou ficar pintando tudo aqui. Eu quero falar uma coisa bem legal pra vocês. Bem legal, bem legal. Eu ganhei isso de Marion e ganhei isto. E aí eu resolvi brincar com vocês de ganhar presente. Só que vai ser uma brincadeira que vocês vão ter que se esforçar um pouquinho, tá? Como é que vai ser essa brincadeira? Eu vou fazer duas perguntas pra vocês. A primeira. Eu vou fazer uma brincadeira. 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 aqui, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira. E vou mandar um pincelzinho junto Porque de repente você fica com preguiça de sair pra comprar pincel, né? Então lá no Criações e Família tem Cestinhas Tem almofadas Tem Coração Olha que lindo, gente O coração ele é assim na frente E ele é liso atrás pra você escrever o que você quiser O coração ele pode vir com caneta E pode vir sem caneta Você escolhe Então, vamos lá? Se você gosta de trabalhos artesanais E você quer brincar junto com a gente Você acessa o meu blog E preenche o formulário que eu vou deixar lá E vou repetir Coloca seu nome, seu e-mail Eu vou perguntar de onde você é também Que é muito legal a gente saber de onde a pessoa é E você vai dizer qual o produto do Criações e Família Que você mais gostou Pra concorrer a esta almofada E na Love em Tintas você vai escolher 6 cores que você gostaria de ganhar Pra pintar a sua almofada, tá? E aí, depois que todo mundo preencher Hoje, esse vídeo tá entrando no ar no dia 10 E eu vou deixar até a próxima quarta-feira E vou fazer o sorteio aqui online pra vocês Na próxima quarta eu sorteio e divulgo em vídeo Que eu quero que vocês vejam eu sorteando, tá? Quem é que vai ganhar Então, espero que você tenha gostado da brincadeira Vamos pintar Que é muito legal Muito distraído E principalmente quando é com coisas maravilhosas Que a Criações em Família tem E com tintas True Colors Que são as melhores tintas do mercado E divulgue nas suas redes sociais Ah, lembrei Além disso, eu vou dar mais uma chance Se você participou e escolheu Se você divulgar as nossas lojas A loja da Marion E a loja de Margarete Vocês vão ganhar pra cada divulgação Mais uma chance de concorrer Então, lá no formulário vai ter lá Você divulgou a Criações em Família Você coloca sim E o link onde você divulgou Você divulgou Love em Tintas Sim, coloca o link de onde você divulgou Que aí você vai ter mais duas chances Com a outra chance da escolha Serão três chances Que você pode ganhar essa linda capa de almofada Com seis tintas em tecido E um pincel E depois eu vou querer ver o seu trabalho pronto Tá certo? Então, muito obrigada Beijinho pra vocês Clique aí embaixo em curtir Divulgue nas redes sociais Beijinho e tchau, tchau 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 Tchau